A história de Montes Claros nasceu em torno do Largo da Matriz E o casarão dos Pratos Oliveira foi a oitava construção a ser erguida nesse espaço Então ela está ali desde a origem da cidade Foi construído pelo coronel José Rodrigues Pratos, que veio de Minas Nova em 1813 Mas vai ser em 1856 que ele vai pedir licença à Câmara Municipal para a construção do casarão E o casarão, desde o início, ele foi uma referência, ele se tornou uma referência Tanto das questões políticas que era decidido ali, como das questões liderárias e culturais Que também era muito, ele era muito utilizado para esses eventos O coronel, ele era filiado ao Partido Liberal, portanto tinha muitas reuniões políticas no casarão Ele gostava de música, a família gostava de música e de poesia, ópera Então várias referências, a gente pode encontrar nesse livro, A Menina dos Sobrados, O Ciro dos Anjos Diversas referências às atividades culturais da casa As moças tocavam instrumentos musicais, piano, declamavam Os amigos e visitantes sempre estavam no casarão E era uma festa, né? As atividades intituladas tertúrias, saraus E também a seresta, que é uma atividade musical muito presente em Montes Claros Acontecia muito no casarão E numa outra geração, o casarão vai pertencer a Jair de Oliveira Que era casado com uma das filhas herdeiras do casarão O Jair de Oliveira é a principal referência do jornalismo em Montes Claros Ele vai criar a Gazeta do Norte, que é um jornal referência Vai cobrir a história de Montes Claros durante muitas décadas E o Jair de Oliveira, como jornalista, também vai fazer do casarão Um centro de, vamos dizer, de política e de informação Que ali reunia os intelectuais da cidade Na sequência, os filhos netos também vão ter atividades culturais E usar o casarão como referência Como o Carlos Alberto Prats, que vai fazer cenas dos seus filmes É muito importante essa nova atividade que está sendo feita no casarão Que está sendo proposta para o casarão Porque ele está sendo aberto à população Falatinamente, mas está sendo aberto nas festividades Em atividades culturais E todo Montes Clarense, que viveu essa história Teve a vontade de entrar ali um dia E hoje tem a possibilidade de estar frequentando as atividades culturais do casarão Que são variadas E não só o Montes Clarense, mas a população norte-mineira Porque por Montes Claros circula o norte de Minas Então as pessoas vêm, têm a oportunidade de participar de festas, de eventos E isso faz com que o casarão se revitalize E continue a sua história de um lugar Onde a cultura de Montes Clarense sempre esteve O CA é uma organização de agricultores e agricultoras Que atua aqui na região do norte de Minas Há quase 30 anos ou mais do que isso E vem procurando ao longo desses anos Mostrar para a sociedade de modo geral e para as políticas públicas Que um outro modelo de desenvolvimento é possível Que uma outra forma de vida é possível Para se viver não só aqui no norte de Minas, mas em todo o mundo E dessa forma que ele vem fazendo trabalhos com agricultores e agricultoras Com comunidades tradicionais da região e do Brasil No sentido de a gente preservar a natureza A gente conservar o ambiente E acima de tudo a gente trabalhar com outro estilo de vida Onde a natureza e o homem se misturam Em uma harmonia perfeita Onde a gente possa garantir sustentabilidade Não só para as pessoas que virão Mas as pessoas que também vivem hoje aqui no nosso planeta A finalidade do Solaris, além de ele abrigar o CAA Com toda a família desse povo Ele ainda vai fazer um resgate da cultura desse povo Porque aqui nas festas, na culinária pelo menos que tem Aí futuramente quando a gente conseguir reguer mesmo os solares Que a gente acabar de restaurar ele Você vai ter a comida típica pelo menos do norte de Minas Que é esse povo que você encontra na base Vai ter ela aqui Você vai ter as sementes criolas A cultura do povo A tradição pelo menos do pessoal As histórias Que você chega pelo menos assim Você tem muita cultura As res, os cantos, as folias de reis As modas, os artistas Que esse povo está desaparecendo E aqui eu acho que é um resgate Para a gente trazer para o povo urbano Ficar conhecendo o que é a cultura norte-mineira Que está acabando, que muita gente hoje não conhece O Solar dos Sertões é um espaço que pretende abrigar Nós falamos que pretende abrigar ideias, atitudes Enredado com o debate cultural, ambiental, gastronômico E acima de tudo ser um espaço de troca de saberes e conhecimentos Desde a produção, o beneficiamento e a comercialização Dos produtos das comunidades Ou seja, esse espaço pretende dialogar com a sociedade Com as políticas e com os gestores No sentido de dar viabilidade a diversos empreendimentos Da agricultura familiar presente na região O Solar dos Sertões é um espaço com múltiplas dimensões Uma dimensão fundamental é da articulação política Das etnicidades vinculadas às comunidades tradicionais Que existem no norte de Minas Os geraizeiros, os catingueiros, os veredeiros Os quilombolas, os campineiros e o sacriabá Do ponto de vista cultural A gente pode ter duas dimensões Uma dimensão de afirmação no presente Das manifestações culturais e da identidade Da visibilização da identidade Quando essas gentes vêm aqui Em determinados momentos festivos Que apresentam suas danças E trazem sua culinária para a deleite da população antistóriense Dentro desse espaço São várias as iniciativas que estão em curso Uma delas é o Empório do Sertão Que é um espaço permanente de comercialização Dos produtos dos agricultores familiares Das comunidades tradicionais Do artesanato E ainda de valorização e divulgação Da gastronomia sertaneja Sempre aliado com o trabalho dos chefes Mas também dos agricultores E das comunidades tradicionais A Arena de Apresentações Culturais É um espaço que vem sendo restaurado No antigo Jardim do Casarão E o objetivo é que nesse espaço Possam acontecer todas as manifestações culturais Dos povos e comunidades tradicionais E sempre num diálogo com a agenda cultural Da cidade, da região E também um palco das manifestações culturais locais Dos artistas da cidade Que já vem acontecendo nesse espaço O Centro de Documentação História Oral Ele tem por objetivo Abrigar e disponibilizar para toda a sociedade Um conjunto de estudos Teses Acerca das populações tradicionais da região Além disso Ele tem por objetivo catalogar Toda a produção audiovisual Do norte de Minas Gerais E disponibilizar isso para toda a sociedade O auditório Ele é um espaço Dentro do Solar de Sertões É um auditório com capacidade Para 64 lugares E o objetivo é que esse espaço Seja disponibilizado Para os debates Acerca da sustentabilidade da região E também que ele possa ser disponibilizado Para a sociedade Comungando sempre com essa agenda cultural da cidade A gente faz um pedido A todos os políticos, empresários Em nome de Montes Claros Dos Montes Clarins Para o povo de Montes Claros também Para o povo do norte de Minas E para o Brasil E para o mundo pelo menos A gente faz esse pedido Que quem puder E tivesse amor A essa cultura E puder fazer umas doações Para a gente Com projeto Com qualquer A gente recebe de bom coração Para poder terminar Essa obra aqui Da restauração do solar E a gente botar isso aqui Para ser o cartão postal De Montes Claros E talvez até do Brasil O que a gente coloca como contrapartida Para o empresariado local Ou qualquer pessoa Às vezes não significa doar dinheiro Pode doar ideias Pode doar material de construção Pode doar mão de obra Não importa a forma da doação Mas o que a gente tem feito É divulgar nas redes sociais É divulgar durante os eventos Não só a logomarca Mas a preocupação Que essa empresa tem Com o patrimônio histórico Cultural Ambiental da cidade Então dessa forma A gente acredita Que o empresariado Também ganha Na medida em que a gente Divulga a posição E a decisão Desse setor Em apoiar O investimento Que a gente Vem tentando fazer Ao longo desses anos Música 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 Tchau, tchau 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 Tchau